O que eu uso? Palheta? Unha? Dedeira? Toco com a mão? Qualquer coisa. O que você se sentir bem. Quantos artistas, né? Tais da área estreita, tocam com a unha. Muitos tocam com palheta. Outros usam a mão. O que manda é o feeling. O que manda é a parte artística. É o sentimento que você vai passar. Como que pode existir uma variação de timbre tão grande dessa que eu estou falando? Quando você toca no teu instrumento, você sabe que dessa região perto do rastilho, o timbre é muito mais agudo. Quando você toca próximo, olha que diferença de timbre mais averudado, mais macio. Na boca, o som é mais médio. Quando você vê Pessoas fazendo nas combinações, é que elas estão fazendo uma variação de timbre. A variação de timbre é só na região do cavalete e do braço? Não. Quando você toca com a unha, também o som é mais agudo. Por quê? A tua unha, ela tende a dar mais brilho. E quando você toca com a pelinha, o som É mais apagado. Olha quantas combinações dá para a gente fazer. Tocar para baixo e para cima, tem gente que pergunta, mas não é a mesma coisa? Que diferença você faz eu tocar uma guaranha assim ou uma guaranha assim? Tem diferença. Chega uma hora que você vai começar, um fiozinho de cabelo já vai começar a dar diferença para você. Porque você começa a enxergar muitos detalhes em uma batida. E não é só flechinha para baixo e para cima. Você vai ver que, além de tudo isso, a timbrística aqui é muito importante. Quando eu subo, eu estou pegando as cordinhas agudas. Quando eu desço, eu pego os graves. Então, acontecem várias informações de timbrística. Grave, agudo, abafado, pausas. Essas informações é que dá vida na tua batida. A tua batida vai ter vida. Percebem a diferença? Mesmo com o palheta ficar mecânico. E quando eu coloco expressão, timbre, dinâmica, feeling. Muda a cara. O negócio fica mais artístico. E aí E aí E aí Obrigado.